Bomba no Borumbi! São Paulo negocia por lateral do Fortaleza Bruno Pacheco e torcida fica animada com o nome do lateral. Salve, salve, minha tropa tricolor! Tudo na paz com vocês, meus parceiros. Já estou trazendo notícia quentinha aqui para você que é torcedor do São Paulo. Então, meu mano, já deixa aquele gostei maroto aqui no vídeo. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino de notificações. Dessa forma, você não vai perder nenhuma notícia. O São Paulo está nesse momento abrindo negociações com o Fortaleza pela contratação do lateral esquerdo Bruno Pacheco, de 32 anos. O lateral trabalhou com o atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior, lá no Seara. E Dorival Júnior gosta muito do atleta. Bruno Pacheco é um lateral extremamente ofensivo e boa parte da torcida gostou do nome do atleta cogitado ao São Paulo. Bruno Pacheco, nesta atual temporada, foi peça essencial para o Fortaleza ao decorrer da temporada, ajudando o time a chegar na final da Copa Sul-Americana em toda a temporada, marcando gols e dando assistências. Mesmo aos 32 anos, Bruno Pacheco é um lateral já lapidado com muita qualidade de criação e muita velocidade, chegando para jogar junto dos pontas e sempre auxiliando para cruzamentos e toques por dentro. Bruno Pacheco é um nome muito aprovado por Dorival Júnior que agora anseia para trabalhar novamente com o jogador. Bruno Pacheco foi ao Fortaleza após o clube cearense pagar R$ 1,2 milhão ao Seara para tirar o jogador do rival. Segundo o renomado Vene Casagrande, o São Paulo está encontrando certas dificuldades na negociação com o Fortaleza devido ao fato que o Tricolor ainda não acertou as parcelas com o Fortaleza pela contratação de Felipe Alves, ex-goleiro do Tricolor que agora está livre no mercado. O Fortaleza também não aceita negociar com o São Paulo enquanto o Tricolor não abater a dívida de Felipe Alves. O Fortaleza está pedindo cerca de R$ 5 milhões pelo lateral esquerdo Bruno Pacheco. E como é pedido do São Paulo, que tem questões financeiras pendentes com o clube cearense, o Fortaleza irá dificultar ao máximo a negociação para que ela seja sem sucesso. No entanto, a vontade do atleta deve falar mais alto, e Dorival Júnior deve entrar em contato com ele nas próximas horas para saber sua situação e falar para ele um pouco sobre o projeto para este ano, envolvendo Libertadores, Supercopa do Brasil e entre outros. O São Paulo agora busca um lateral com qualidade e aprovado por Dorival Júnior para integrar ao time nesta temporada de 2024, pois desde a saída de Caio Paulista, o Tricolor ainda não conseguiu fechar com um lateral que substitua a saída do atleta que está indo para o Palmeiras. O São Paulo deve tentar anunciar um novo lateral esquerdo até o dia 06 deste mês para mostrar à torcida que o time está bem ágil no mercado da bola. Mas quero saber sua opinião, torcedor Tricolor. Você aceitaria o lateral Bruno Pacheco no São Paulo? Comenta aqui abaixo nos comentários a sua opinião e me diz quem você acha que seria interessante na lateral esquerda do São Paulo.